E aí, Michael? Sabe, você viu aquela nova música que lançou? Vi. Da hora, né? Muito louco. Mano, velho, ela vai fazer, ela vai dar muita forma, velho. Uhum. Tá lá, então? Tá louco. Cheguei a primavera, a primeira estação do ano. Nascendo flor e comecei me emocionando. E o verão chegou com tudo, chegou estentando tudo. Pode me olhar que eu tô suando de montão. E esse calor que pira, e a gente suspira. Pra despertar o sono, o sol é bom. Se não gosta, sente e chora. Hoje o sol tá afim de incomodar. Se não gosta, sente e chora. Protetor solar eu vou comprar. Chegou, chegou o inverno fazendo um frio pra... E que se dane, não vou passar frio à toa. Porque o inverno vai estar uma fria. Avisa lá que vai esfriar, que chegou. Chegou o inverno fazendo um frio pra... E que se dane, não vou passar frio à toa. Porque o inverno vai estar uma fria. Avisa lá que vai esfriar. Que eu cheguei com tudo, frutificando tudo. E se me olhar as folhas vai tá no chão. A primavera pira, o inverno conspira. Pra amarelar o outono tem o dom. Se não gosta, vai embora. Hoje eu tô afim de incomodar. Se não gosta, vai embora. Passagem de estações tá a começar. Cheguei, a primavera, a primeira estação do ano. Nascendo flor e como sempre me emocionando. Porque ninguém vai estragar esse dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. A primavera, a primeira estação do ano. Nascendo flor e como sempre me emocionando. Porque ninguém vai estragar esse dia. Avisa lá, pode falar. Pessoal, o canal dos participantes do vídeo vão estar na descrição. De quem tem canal. E se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo. E tchau.